Onde está? Onde está? Onde está o resto? O quê? O dinheiro escala e onde está o resto? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Ela vem pro tete? O quê? O que você fez? O ódio! Eu precisei Por nós pela família É o choro É o nosso choro Por favor Por favor me escuta amor Por favor Aaaaaaah Aaaaaaah